Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quando você vai sair de férias, já se planejou? Bom, a minha é entre setembro e outubro, né? A gente já começa a se planejar, pensando quem vai viajar, pensando em quem vai descansar, mas tem muita gente que não se preocupa com um ponto muito importante, ó, questão financeira, viu? Agora, na ponta do lápis, você vai ver que a melhor forma de usar a quantia aí, sem deixar dívidas para o mês seguinte, é sempre com o planejamento. É que quando a gente volta para o trabalho, não tem salário, afinal, ele foi antecipado, né? Para quem trabalha o ano inteiro, fica difícil não pensar nas merecidas férias. É nessa hora que surgem os planos sobre o que fazer com a quantia recebida nesse período. Estou querendo fazer uma viagem, estou querendo fazer uma viagem para ir para uma praia. Ao sair de férias, o trabalhador recebe o salário antecipado do próximo mês, mais um terço. Só que para muita gente, fica difícil resistir aos gastos, sabendo que tem dinheiro disponível na conta. E é por isso que surgem as perigosas dívidas, já que no mês seguinte, não existe remuneração. Já se enrolou alguma vez de usar o dinheiro sem pensar muito, sem planejar muito? Já, já sim. Aí depois eu me apertei pra caramba. Aí quando voltei, você volta, não tem mais, né? Tem que trabalhar mais um mês para receber. Aí vira uma bola de neve. Aí cartão de crédito, vai tudo embora. Aí depois fica tudo apertado. Qual que é o ideal? O ideal é que você recebeu esse dinheiro, você já reserve ele numa conta, tá? A gente aconselha que você abra uma poupança e guarde esse recurso. Para que no mês que vem, que você não terá o salário, o dinheiro está guardado para suas despesas e suas contas que irão vencer. Para evitar a inadimplência, a melhor saída é aplicar o dinheiro em uma poupança. E só depois, com planejamento antecipado, realizar os desejos de consumo. Lembrando que a viagem, as férias, ela vai de ano em ano. Então você tem que planejar dessa para a próxima. E você já tem que ir guardando esse recurso. Não sair de férias e entrar numa dívida para pagar no ano corrente. O correto é você já se programar suas férias, já definir dentro do seu orçamento qual é o valor que você pode gastá-lo. Lucas não tem preguiça no trabalho, mas a contagem regressiva para as férias já começou. O vendedor se enrolou com dívidas no passado e sabe bem a importância de seguir todas essas orientações referentes às finanças. Então, só após reservar uma quantia para o pagamento de contas, vai ser a hora de aproveitar. Eu vou viajar, vou para a casa da minha tia em Jaú, vou visitar ela, né? Vou ver se eu consigo colorir minha tatuagem, saio, bebo com os amigos. Curto um pouco esses 20 dias, né? Que a gente merece trabalhar no comércio, é bastante duro no final do ano. E trabalho o ano inteiro, não vendo a hora de chegar esse dia, né? Então, a hora que chegam as férias, a gente fica animado, né? Quer sair, quer fazer tudo que não dá para fazer com o trabalho aqui das 8h às 6h, então fica meio corrido, né? Final de semana é curto. Tem que aproveitar um pouco. Isso, tem que aproveitar bastante. Tá certo, tem que fazer igual, Lucas. Aproveitar, aproveitar com responsabilidade e planejamento.